Música Ando perdido Eu acredito no inferno e paraíso Eu ando perdido Eu acredito no inferno e paraíso Procuro o melhor Será que o melhor é o pior? Música Procuro o melhor Será que o pior é o melhor? Música Na dúvida de tudo O mundo e fujo Não sei pra qual lugar Aponta O meu destino É sempre ficar Querendo roubar o que eu tenho Pessoas ridículas Querendo roubar o que eu tenho E blasfema Sua vida é na ira E a dizer que tu é louco Irá que eu sei que tu é louco E a querido sei que tu é louco O meu sentido não dá querendo ser o que eu sou Vivo é vivo, vivo é vivo Eu vivo é vivo a história do meu tempo Vivo é vivo Vivo é vivo Eu vivo é vivo a história do meu tempo Vivo é vivo 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 Vivo é vivo